Desde pequenos, a paixão dessa galerinha é o futebol. Depois da aula, jogar uma bola com os amigos é tudo de bom. E essa garotada aí fez o dever de casa. Os meninos da foto são da categoria de 7 a 8 anos do Esporte Clube Tupi, de Vila Velha. E reparem aí, ó, nessa foto. Olha o troféu que eles estão segurando. Eles foram campeões. É, campeões da Copa Metropolitana. Show de bola, galera. Parabéns. E agora no Torcida TE, um torcedor do Vasco. O trem bala da colina passou por cima das ondas do Havaí. O time carioca venceu com um gol de Diego Souza e outro foi contra. Que mancada, hein? Mas a felicidade foi toda do Gleidson Rios, o torcedor vascaíno. Ele mandou essa foto com um gato de estimação. Valeu, cara. Um abraço.